Fala aí galera, eu sou a Adri e o CPR recomenda hoje Desire, I Want To Turn Into You, novo álbum de Caroline Polacek Bom, eu fiquei conhecendo a Caroline Polacek lá em 2019, na época do Peng, o primeiro álbum dela Porque o Mark colocou lá o vídeo de Dor na nossa playlistzinha lá de videoclips que a gente faz ao longo do ano No final a gente faz lá a nossa playlist já tradicional de videoclips preferidos do ano E eu amei a música e fiquei encantada com o visual do vídeo Depois, claro, eu fui ouvir o álbum e eu amei também E a partir daí eu passei a acompanhar a Caroline, que é uma artista com uma identidade única Tanto pelas escolhas de sonoridades que ela faz, pelo timbre de voz Além de sempre ter uma preocupação estética muito grande Presente desde os vídeos aos ensaios que acompanham o álbum e singles Sério, não tem assim ninguém fazendo nada parecido com o que ela faz atualmente Então esse é o segundo álbum da Caroline Polacek Mas ela já tá por aí há um bom tempo Ela era vocalista da banda Chairlift Que existiu ali entre 2005 e 2017 Lançando três álbuns E ela ainda lançou mais dois álbuns com o pseudônimo de Ramona Elisa Mas vamos falar de Desire I Want To Turn Into You Aqui a Caroline Polacek ela reflete sobre suas próprias inquietações E sobre as várias facetas do desejo Enquanto combina aí diferentes elementos sonoros Em 12 faixas a Caroline mostra aí mais uma vez ser um grande mix Nunca óbvio assim de estilos, de influências Conseguindo passar aí do art pop até um pop mais mainstream Sempre mantendo a sua própria identidade É um álbum bastante coeso e vale destacar a faixa Pride To You com participação de Grimes e Daida Bom, você já sabe, se você seguiu alguma recomendação aqui do CPR Recomenda Não deixe de contar pra gente aí o que você achou nos comentários ou nas redes sociais E se você é novo por aqui, se inscreva no canal Até a próxima Tchau 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 Tchau